Uma atitude aparentemente simples se tornou um problema administrativo em Pato Branco e também para os moradores. A partir de agora, o lixo que conter fezes de animais domésticos não será mais recolhido pelo caminhão do lixo. A questão não é nova, mas até então havia uma tolerância maior e o lixo contendo excremento acabava sendo levado pelo caminhão coletor. Agora, a determinação da Secretaria Municipal é clara. Lixo com excrementos animais não será recolhido. Olha, a gente veio aqui na Secretaria Municipal de Meio Ambiente conversar com a secretária para saber por que o lixo contendo excremento de cães e gatos, animais domésticos, não está sendo levado pelo caminhão coletor. E a resposta foi objetiva e clara. As questões são humanitárias. O problema que nós temos identificado, principalmente com relação a grandes volumes, é que muitas vezes são mal embalados. Consequentemente, ao ser colocado no caminhão compactador, nós temos problemas. São seres humanos que realizam o trabalho e merecem fazê-lo com dignidade. Então, quando nós temos volumes expressivos, 20, 30 quilos de resíduos, o que não é incomum de acontecer na cidade, esse material é prensado. Logo, os profissionais que trabalham com essa atividade passam seis horas atrás do caminhão sentindo esse odor. E não é uma condição digna de trabalho. Portanto, a gente pede, encarecidamente, que o pessoal leve esse material no aterro sanitário. Lá é recebido sem problema algum. Outra possibilidade também é fazer um sistema de esgotamento do mesmo jeito que nós temos com as fezes humanas. Única restrição e ressalva para que isso aconteça é que não pode receber água de chuva. Então, o sistema tem que ser fechado. Dá para descartar no sanitário sem problema algum, desde que não receba essa água da chuva.